E aí meu amigo e minha amiga, mais um vídeo começando aqui, sim, mais uma gameplay comentada de Warzone Mobile, estamos hoje no canal do Agente No Commentary, tá? Então caso você queira estar pegando essa gameplay aí pra estar analisando perfeitamente, né, com som e tudo mais pra ver o desempenho do Poco F5, é só você ir aí no canal do Agente No Commentary, aliás, muito obrigado ao Agente aí por ter deixado a gente utilizar desse vídeo dele, né? Activision ficou maluca, esse é o tema que a gente vai abordar hoje aqui, então você tem que ficar até o final desse vídeo pra entender e não sair comendo barriga aí, né, e falando coisas que não são realidade na internet, tá? Assim como tá acontecendo aí e a gente vai explicar, mas antes eu queria contar com o seu like, né, a sua inscrição e pedir pra você comentar também o que você acha desse vídeo nos comentários assim que você assistir, é claro, pra gente poder tá gerando um debate, lembrando que hoje é domingo, né, então é sábado ou domingo, eu tô meio perdido o tempo, então lembrando a vocês, relatório de bugs é no vídeo de hoje pra gente tá repassando pra Activision, beleza? Então, fiquem ligados e óbvio, vou lembrar vocês da nossa loja de Codepoints, tá? Nossa loja que mais vende Codepoints aí no Brasil, entregas tão caindo ultra rápidas, né? Vou pegar o videogame hoje pra poder voltar a fazer as entregas, lembra você também dos personagens do The Boys, né? Eles já estão voltando aí para o jogo, então adquiram aí quem quiser adquirir, porque eles não voltam nunca mais, né? Ainda mais com a chegada do BO6, tá? Então, fiquem cientes aí que The Boys está chegando, já bem dizer, chegou, né? A Firecracker e o Trembala já estão disponíveis para compra, então você pode estar adquirindo com a gente aí com o melhor preço, entrega 100% garantida, sem risco de banho. E lembrar vocês que eu vou pegar o videogame hoje também às 16 horas, que é o horário que eles pediram pra mim lá no shopping pra estar pegando, beleza? E é isso, rapaziada, a gente precisa tocar num tema delicado aqui, né? Eu sei que o lançamento do BO6 tá gerando muitas dúvidas aí no pessoal, e a gente vai tentar aí, de certa forma, meio que acabar com algumas dúvidas, né? Esse dia eu tava vendo a live de um streamer, ele era do COD Mobile, agora tá jogando bastante Bloodstrike, né? E ele soltou a seguinte frase, que gerou um pânico lá na live dele lá, que a galera tava falando bastante de Warzone Mobile, e ele disse que o BO6 no Warzone Mobile vai ter 300GB, e a frase que ele usou é Quem vai jogar esse jogo com 300GB? Activision é maluca. Rapaziada, são pontos e pontos assim que a gente vê, e aí eu até me pergunto onde que tá a comunidade da verdade, né? A galera, os encantadores de serpente, porque essas coisas, eles nunca falam, tá ligado? Tipo, quando é algo que vem pra denegrir o Warzone Mobile, eles... Não, que tem que... Pá, isso aí, agora quando é algo assim que... Não é que a gente esteja defendendo, a gente sabe que a otimização é uma bosta, que o jogo tá uma bosta, tá ligado? A sensibilidade tá toda cagada, o jogo tem inúmeros defeitos, mas a gente também não pode ficar contando certas histórias, tipo, encantando serpente aí, tá ligado? À toa. E aí esse streamer falou isso aí, que já tá confirmado que o Warzone Mobile, junto com o BO6, vai ter 300GB e tudo mais, e que não sei o quê. Aí eu fiquei, caralho, mano, queria saber onde esse cara compra essa droga que eu quero usar também, porra. Tem que ser muito louco, doente mental pra falar um negócio desse. É, e assim, analisando parâmetros, hoje no meu computador eu tenho MW1, Vanguard, tá ligado? Vanguard, eu tenho Cold War e tenho o MW2, o MW3 e o Warzone instalado. Não dá pra contar o MW1, até o Vanguard ali, o MW1, o Cold War e o Vanguard não dá pra contar junto, tá? Então, se você somando MW2 e MW3, que é as mesmas coisas que a gente tem no Warzone Mobile hoje, ele dá 259GB, tá? Tudo. Tudo dá 259GB, já com o modo campanha e tudo mais. Então, resumindo, se fosse na tese desse doido, né, desse lunático, era pra gente ter 259GB também no Warzone Mobile. Vamos ser realistas, né? Por quê? Porque a gente usa no Warzone Mobile tudo que tem do MW2, assim, de armas, de personagens e mapas, né? A gente não tem Urzikstão, então é sempre vale lembrar, também não tem Fortuna Skip, também não tem Ashka Island, nem Wondel dentro do Warzone Mobile. Então, a gente precisa ter esse entendimento aí. Mas Ashka, eu vou trazer um vídeo de vazamento, se não sair hoje, às 18, sai amanhã, meio-dia, né? Eu vou trazer um vídeo de vazamento, Ashka está quase que confirmado, tá ligado? Já vazaram várias imagens, vários arquivos dentro do jogo sobre Ashka Island, então teremos uma ressurgência rotativa, mas isso não é tema pra esse vídeo. Então, assim, em tese, seguindo o pensamento desse rapaz que é... Esse é o tipo de cara que você senta no rolê e fala, me agracie com a sua sabedoria. Então, em tese, a gente devia ter 259GB aí. Se tirar o modo campanha que é 12GB, o modo campanha é 12GB, Ashka não dá, não dá, tá? Não dá 1GB, Ashka Island. Então, assim, a gente deveria ter no mínimo aí pelo menos 200GB no Warzone aí, chutando bem por baixo, assim, tá? E aí, o BO6, ele... eu sempre confundo o BO3 com o BO6, tá? Então, o BO6, ele vai chegar agora, né? Final do ano. Então, ele vai ter integração com o Arzone Mobile. O Arzone Mobile vai ser remodelado pra ele. Isso aí também eu vou trazer no vídeo de vazamento, tá? Ele vai ser remodelado pra ele. Vai vir com várias mecânicas, entre várias coisas. Eu acho que a única coisa que não foi confirmada ainda, por um vazador muito forte, e a gente vai abordar isso no vídeo de vazamento, é a questão do multiplayer, tá? As coisas que vai ter no multiplayer lá, não foi confirmada pra cá ainda, tá? Então, a gente precisa entender isso aí. Então, assim, nessa tese, porra, era pra gente tá tudo fudido, tá ligado? E o mais engraçado é, porra, não existe problema, rapaziada. Eu acho assim, eu recebi uma grana da NetEasy pra gravar algumas plays de Bloodstrike, inclusive, é bem provável de sair essa semana, ou até mesmo hoje, aí. Depende do meu humor aí, e da força de vontade pra eu gravar e falar, tanto que eu vou jogar e gravar já ao mesmo tempo, pra a opinião sair 100% coerente. Então, assim, não existe problema você receber de uma empresa, e, pô, defender o jogo que você joga, que você tá recebendo, querendo ou não, se eu ganhar pão, isso aí é importante, tá ligado? Pras pessoas. É importante pra você, é importante pra comunidade. Eu vou voltar a play aqui no começo aqui, pra gente continuar falando. É importante pra você, é importante pra comunidade, é importante entre vários e vários motivos aí, da qual a gente precisa entender. Só que ao ponto que você começa a falar asneira pra defender algo, pô, se chega e fala, e eu volto a repetir, eu também falo isso direto. Fala, ó, otimização do jogo tá ruim, a sensibilidade tá ruim, beleza, mas agora quando você tá querendo privar outras pessoas de jogar outro jogo mentindo, falando que o jogo vai ter 300, diga, maluco, você imagina se tem que comprar um celular de 512, que é caríssimo. É raro você achar um celular de 512 barato, tá? O meu iPhone é de 512, o 13 Pro Max. Tipo, ele aumenta quase mil reais de diferença de preço pro dia 256. E aí quando você vai nesse embalo, tá ligado, e começa a falar isso, pô, você tá louco, tem que ser, isso aí é coisa que tem que ser internado, tá ligado? Tem que ser internado. Por isso que eu anseio a volta de Jesus o mais rápido possível. Eu queria falar o nome do cara aqui, mas eu não quero voltar a ser o meu antigo eu, tá ligado? Acredito que as pessoas evoluem, assim como o trabalho das pessoas também evoluem, cresce, diminui, às vezes o trabalho não dá certo e muita coisa a gente precisa estar revendo pra ver até onde nossas atitudes levam a gente. E esse tipo de atitude só mostra o quão horrível é a comunidade de jogos mobile de FPS, tá ligado? Horrível, horrível. Isso aí eu posso falar com, olha, o maior entendimento possível, porque você imagina, você tem que comprar um celular... Cara, eu tô indignado. Eu vi isso aí, é... Eu já faz uns dias que eu vi isso aí. Faz oito dias hoje. Eu tô gravando esse vídeo hoje. Ele deixou até olhar o dia aqui pra não falar bobeira, tá ligado? Vai, Fone. Hoje é dia 16, faz oito dias que eu vi isso. Eu... E a live tá lá, tá pública, tá ligado? Eu não vi nenhum dos Encantador de Serpente falando sobre isso, falando assim, olha... Cara, isso aí não é verdade. O jogo é ruim, pá. Nem isso. Como eu falo quando é pra denegrir, tá ligado? Quando é pra denegrir, eu... Pô, beleza. Dane-se, tá ligado? Quando é pra não defender, mas pra falar a verdade de verdade e mostrar pra comunidade, olha, estamos fazendo um trabalho sério, né? E ganhariam até um pouco de ponto com a comunidade sobre isso. Não faz nada, tá ligado? Resumindo, só quem fala coisa errada aqui, pelo jeito, é eu, né? Só eu. Até porque eu sou o único que traz notícia desse jogo e por isso que eu acho que eu continuo crescendo, ganhando inscrito e tudo mais por causa disso. Porque eu só foco no meu trabalho, eu não foco no que essas pessoas fazem e eu só tô fazendo esse comentário porque... Cara, é muita babaquice que rola nessa comunidade, tá ligado? Muita, muita babaquice, tá ligado? O jogo é perfeito? Não. O jogo é leve? Não. O jogo é grande de tamanho? Não. Se você analisar hoje, COD Mobile, esse jogo, eu não sei se ele tem mais armas que o COD Mobile, mas a gente conta aí com quase 80 armas hoje, tá ligado? Olha o tanto de attachment que esse jogo tem, é kit de conversão, é um monte de coisa, camuflagem, sabe? Um monte de coisa. E cara, o jogo não pesa nem 20 gigas, tá ligado? Acho que se se manter assim, vai ficar legal. Acho que, opa, beleza. Manteve do jeito que tá, vai ficar legal. E aqui eu queria tirar uma dúvida também que muita gente tem me perguntado, tá? Com o lançamento do Black Ops 6, eu perco as skins que eu tenho hoje? Não. Você vai continuar com elas normalmente, tá? Você pode comprar, você pode gastar, você pode pegar camuflagem. Inclusive, as camuflagens de evento ainda vão servir pras armas do BO6. Então, aquelas camuflagens que a gente faz pra rapaziada, que são de eventos e tudo mais, elas também vão servir pro BO6. Então, você vai começar o BO6 aí no Airzone Mobile com as camuflagens animadíssimas, né? Agora não tem nenhuma, tá bem fraco agora. Apesar que essa que veio do Gudan eu achei maravilhosa, tá? Eu gostei demais, não é uma camuflagem animada, mas é uma camuflagem que me agradou demais. Demais, demais, demais mesmo. Então, também não dá mais tempo de pegar, viu rapaziada? Agora já era, não dá mais o evento, acho que acaba amanhã, se eu não me engano. Então assim, a gente precisa ter esse entendimento. Olha, o jogo vai pesar 300 GB, Jadir? Não, não vai pesar 300 GB. Você pode ficar tranquilo. Acredito, eu, com a experiência que eu tenho, com a crença que eu tenho visto em tudo que tá acontecendo na comunidade de Airzone Mobile, acredito que o jogo vai pra uns 17, 18 GB no mínimo. Aí, beleza. Apesar que o jogo vai ser remodelado, e a gente vai falar sobre atualização no próximo vídeo de atualizações aí de vazamentos. A gente vai falar sobre a forma que o motor gráfico, ele vai trabalhar. Já tem um teste comparando ele com um Real Engine de performance em celulares, tá? Eu posso falar pra vocês que é bem animador, pra um motor gráfico aí que teve sua otimização em tempo recorde agora, do lançamento ali, pelo que eu entendi lá, que eles falaram lá no grupo de vazamento lá, eles pegaram, esse motor do BO6, eles pegaram ano passado, no começo do ano passado, e aí, beleza, que eles vão ter todo esse ano, teve todo o ano passado pra trabalhar, e estão tendo esse ano agora também, né? E aí, a gente vai falar também depois sobre várias coisas, a gente tem muita coisa pra se falar, mas eu vou falar bem a real pra vocês, que eu quase não tô gravando vídeo. Antes saía dois vídeos todo dia, todo mundo sabia, mas agora eu acho que meio que já saturou na minha cabeça já, e também não é tema pra esse vídeo, né? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo saiu às 12, volte às 18, que tem outro vídeo, e sempre vídeos muito bons. Se for de Bloodstrike, pode assistir que vocês vão dar risada pra caramba, tá? Porque, com certeza, naquele jogo lá não tem como não dar risada. Mas, enfim, um grande beijo no seu coração, é tudo nosso, nada deles, um ótimo final de semana pra você e a todos que você ama. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e eu fui! Música 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 Tchau!